Porque é icônico Já começa a segunda parte do vlog Me perdendo em Lisboa Tô tão tranquilinho no Rock in Rio, né? Agora eu tô dando meu primeiro rolê de verdade por Lisboa De turista Eu vim aqui pro bairro alto, acho que chama Porque eu vou no Time Out, que é um mercado aqui Já mostro pra vocês Mas eu tô me perdendo Subi ladeira e tem ladeira pra cacete Parece perdizes em São Paulo, gente Ai, geladeira E eu tava subindo essas ladeiras tudo aqui, ó Aqui, ó Subi a ladeira toda aqui com as costinhas da Nena Tem mais ladeira pra subir Aí fui dar uma olhada no mapa Tô indo pro lado errado Vou descer a ladeira Pra se eu tiver errada, eu não subo o mar não Aí eu desisto Esse é o clima Se eu tiver errada, eu não subo o mar não Aí eu desisto Aí eu desisto Ó, desisti de descer Vou continuar subindo porque dá pra ir por aqui também Porque se eu for por outro caminho, eu vou ter que subir também Então já subi metade do caminho Vou continuar subindo aqui Olha as velhinhas, gente E vamos E sobe Ai, Jesus amado Olha as ladeirinhas aqui, ó As costinhas da Nena Vai ter que subir E bora, né De ladeira Mas muito linda a cidade, viu Parabéns Parabéns, Lisboa Eu vim agora no Time Out Que é um mercado que tem vários lugares do mundo Que Time Out é um veículo que é tipo um guia turístico das cidades, né E aí eles fazem esse mercadão aqui com várias tendas de restaurantes Que são eleitos os melhores restaurantes da cidade pela Time Out E aí são tendas que representam esses restaurantes, né Então são vários Aqui em Lisboa é muito grande Fiquei chocado Aqui eu já tinha ido no de Londres E é muito maior aqui o de Lisboa E aí é até bom que você conhece esses restaurantes Aí se você curte, você pode ir no restaurante da cidade mesmo Que tem um restaurante, né Além da tenda aqui E aí tem doce Tem salgado Tem comidas típicas Tem comidas internacionais Tem lojinha De tudo Hot dog de pouco Muito maior do que eu pensava aqui Do nada faço bonde aqui A ladeira daqui é diferenciada Do nada faço bonde Uma moto, estileira Agora entende os bondes, ó Tanto a ladeira Vai sair ou não vai esse bonde? Eu tô fazendo foto Mas valeu a pena Porque eu vim provar esse café aqui de pistache Que eu amo pistache, né Gelado, vamos ver Ô gente, peguei até meu microfone Porque eu tenho muita vergonha de fazer vlog na frente dos outros Por isso que eu acho que eu não faço muito vlog E quando viaja é até mais fácil que as pessoas não... Pra fora do Brasil Porque as pessoas não falam português Mas aqui falam E entendem o que eu tô falando Então eu fico muito tímida Vim tomar aqui o meu café pistache gelado E eu amei É muito bom Eu amo pistache, né Tudo de pistache Antes de virar modinha Já vou falar logo E eu sempre amei coisas de pistache Agora tá na moda E eu tô muito feliz Porque tudo é de pistache agora Até meio demais, né Vamos falar a verdade O pessoal dá uma passada mesmo Tudo é de pistache até O que não precisa ser Mas enfim Fico feliz E aí tem a versão quente e gelada Desse aqui que eu vi no TikTok Inclusive tudo de pistache Chega pra mim porque eu amo, né E aí tem o quente e o gelado Eu ia pegar o quente Mas como eu subi essas ladeiras tudo Fiquei com muito calor E pedi o gelado E outro dia eu pego o quente Mas é muito bom Muito bom É bem cremosinho E docinho Mas tem o gosto do café Tudo Aprovado Olha lá O nome do lugar A Brasileira Do Chiado Que é o nome do bairro Sempre, né Tá bombando Eu comprei aqui um negócio Vou ganhar uma massagem de graça Aqui, ó Ai, que gostoso Tava precisando, viu Ai, que bom Ela tá fazendo isso só pra eu comprar esse negócio Só pra eu saber como fazer aqui a sua compra com o Nóxco Tem direito a 40% de desconto nesta luta de massagem Ah, olha só Sabia que não era assim Essa massagem gata não pode ser solana Oi? Mas a gente tá com fofinha Sim Sim É, a música dava assim Você quer gravar ou não? Será que isso? Eu tô gravando Porque ela falou assim pra mim Ah, deixa eu fazer uma massagem Aí eu Aí comecei a gravar Aí fiz a massagem Ela tá aqui, tem desconto Ah Pronto, sim Agora, só pra eu saber Isso aqui já também falou pra eu ir Pois é, gente Vem aqui Vem, a Aleope É, vem aqui, ó Qual que é o nome da loja? Aleope Aleope Comprou uma coisinha na loja Tá aí 40% de desconto aqui Aqui, ó Nessa luvinha aqui Que eu não vou comprar Porque é... Em vez de 10 euros Fica 6 euros, né 6 euros Em vez de 10 euros Fica a dica Mas só vou levar o cabo mesmo Vim comprar esse cabo aqui, ó Aqui nessa ladeira tem várias lojinhas E aí eu vim nessa lojinha aqui Que me fez a massagem, ó lá Já amando Já tô amando Lisboa, gente Eu amei essa loja daqui A galera muito legal que trabalha aqui Que eu conversei Tem brasileiro Chama Ementa Ementa é tipo cardápio aqui Menu E o símbolo é esse bebê aqui no skate Que são os skatistas que fazem e tal Muito foda Eu não ia comprar nada Mas o meu fraco é o que? Nike Nike é a dica Aí eu vou provar, né Só pra ver Ó, gostei Topinho Não preciso, né Mais um top preto Mais açaí Tá 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 Vou pensar Mas eu gosto muito de ver O que que tem de diferente Nas lácteas, nas adidas e nos outros países Porque é diferente Tem coisa que não tem no Brasil Nossa, gente São oito e meia da noite Hoje eu andei, hein Andei isso aqui tudo Fui andando, entrando em lojinha Entrando nas coisas Chegou oito e meia da noite Falei Tô sem fome E não tem mais pra onde ir E aí falei Vou seguir andando Só que aí Eu tive sinais divinos De que eu devo ir embora Primeiro um cara esquisito Que veio falar comigo No meio do povo Segundo que um cara Que veio me pedir dinheiro No começo do dia Que eu também É um puta susto Veio me pedir dinheiro Agora de novo No final do dia E eu quase vi Um atropelamento Então eu tô achando Que eu vou ir embora E... Mas eu vim parar Num lugar belíssimo Aqui, ó Sem querer Meio que no centro Tá caindo a luz Acho que é isso, né E aí eu peço Um negocinho no hotel Ó quem chegou Vai se juntar o meu almoço Chegamos, amiga Muito europeias, né Muito europeias Já batemos perna Já contamos Tava batendo com a perna Foi na quermesse Ai, amiga A gente tinha que ir na quermesse Uma feirinha agora Vamos na quermesse A quermesse É arraiar mesmo, Lara Talvez você tô arraiada Sério, arraiar o nome Vai tocar a Juliette, amiga Como que é a música mesmo? Canta aí Olha aquele, né Sério Olha aquele E eu tô aqui comendo Meu bacalhau Ai, fina Que já tá assim Na metade Mas eu filmei antes Tá muito bom, gente Isso aqui é maionese de coentro Bem leve Purê Delícia E o Edu fez uma compra Gente, eu comprei O cara me convenceu Não sei se eu fui enganada, né Ele falou que era uma carteira inteligente Deixa eu ver como que é Que é bem compacta E o cartão que eu ponho aqui, ó Ó Que lida Praticidade Tira assim, sabe Anticlonagem Anticlonagem? É óbvio se tiver dentro da carteira Óbvio, né, gente Mas é bonitinha Eu gostei E é pequenininha Compacta Óbvio A Cidinha Ai, a amiga é muito senhora É, você vai na quermestre E depois vê a vista Na praça Amiga, é muito Não é? Jogar um xadrez A gente tá procurando um lugar Pra sentar e tomar café Bem senhoras Por isso que eu tava reclamando no vlog Que é só ladeira Parece que eu tô em Perdizes São Paulo Ai, aqui é onde a gente tá também Eu nem tinha me dado conta Que a gente tá tão alto Amiga, tá muito alto Aqui, ó É um morrão É morro desse lado E morro do outro lado Você para pra ver, né Tem um castelo ali, ó Cadê o castelo? Chique Chique, amiga Eu tô aqui na dúvida Se é um bigode real Ou é pintado É pintado Agora no Zoom Deu pra ver, ó Sacanagem Aqui é a kermesse, gente Óbvio Ó, o coreto Muito interior Aliás, o papel tradicional Parece as do Brasil Só que o papel tradicional Né? É, não é xadrez, né Mas as bandeirinhas Muito parecidas Ó as bebidas ali, ó Quentão Aqui eu notei Que tem muita sangria Que eles vendem assim na rua, ó Fofinho Gente, voltei pro lugar de ontem Aqui, ó Trouxe eles Ai, gente, uma delícia Nossa, é muito linda Muito pinta mesmo E ó, detalhe É 15h para as 8h A gente tomando café E o povo tá na rua, ó Bebendo Daqui a pouco a gente vai beber também Aqui, ó Hoje eu pedi o quente Vamos ver Eu tô com... Uh, quase cai meu Um pastelzinho de nato Porque eu já Eu queria que é um grandão assim Sabe? Eu não tenho nada Nossa, tá delicioso Tá, tá delicioso É um pastelzinho de nato Eu tava pegando muito nesse Ô, gente A gente tá aqui assim, ó A gente para Toma um café da manhã Aí dá 5 minutos Onde a gente vai comer agora? E pior que nem é meme, tá? Não é mesmo Aí vamos almoçar Vamos ver um lugar pra tomar uma água Agora sim É, eu odeio esse negócio aqui, gente Sai Essa joinha Aí a gente tá aqui Vamos ver um lugar legal pra tomar água Aí toma um sorvete Aí agora uma água Um lugar legal pra tomar água Um lugar pra tomar uma água Gente, a água daqui tem essa tampinha, ó Que ela fica aqui, ó É tão prático Todas as águas são assim Eu acho que é pra isso mesmo, né? Proposital Combinei de sair com os meninos pra jantar Vamos na uma pizzaria Que Felipe Cruz indicou Que o Felipe morou aqui Português Tá ligado das coisas? Deu várias dicas boas E já tá na hora que tem que descer? Tô meio atrasada me arrumando aqui, né? Mas vamos nessa, né? Que eu sou vlogueira agora Decide fazer vlog E não gravo as coisas direito Vou passar um protetor solar com cor Só pra dar uma camadinha, né? Também não é nada demais Mas a gente vai, né? Não é? Nossa, eu tenho que se arrumar Só pra tá um pouco mais decente, né? Vou passar um corretivo aqui, né? E é meio que só isso Tô me sentindo naquelas Aqueles vídeos da Vogue De celebridade Se maquiando no banheiro Falando que faz de make Chega a Heli Bieber e fala Ai, não faço nada Só passo o hidratante Ah, tá bom Blushzinha, minha blush da Boca Rosa Quero ver se eu vou ganhar Meu press kit, né? Imagina uma Vogue Mostrando como faz essa make Gente do céu Ainda bem que eu não sou celebridade Tem que passar por essas coisas Ó, os meus pontos estão prontos Aqui a gente tem um grupo Tamo pronto Vou falar rapidinho Cinco minutos Mas vai ser cinco minutos mesmo Que eu vou me arrumar Aí, pra dar um toquezinho Marronzinho mais escuro aqui Na dúvida você vai falar Que você é clean girl Por isso que você não fez nada Só jogou um negocinho Que, ah, sou clean girl Clean girl nada, gente Eu queria o quê? Fazer um olho bapho Meter um brilho Uma cor Agora o rímel Que dá todo o toque A sorte que eu tenho um cilhão, menina Agora aqui, pra mim É o principal Que é a sobrancelha Passar só um lapizinho aqui Vou dar um contour Eu já passo um gloss E foi A quantidade necessária aqui, ó Aberta Mas fecha E é isso Vou ter um gloss Quer ver que os meninos já estão lá embaixo Falei que eles já iam estar aqui, ó Me esperamos E chegamos na pizzaria Com as nossas velas pizzas Olha Nossa, é meio calzone a sua Nossa, amiga Eu nem sabia que era isso Não, e ele falou que era uma porção individual Mas era uma pizza imensa Não, é uma pizza enorme A gente nem sabia que era isso Mas é feio E a gente aceita do jeito que é É, a gente vai comer assim Vamos Eu tô chocada com a noite Lisboa É tipo micareta Aqui, ó É carnaval Em plena quarta Para você dizer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E fez saudade Gente do céu Que ressaca Que preguiça Era só uma pizza, gente Era só uma pizza Fomos pro bar Encontramos com a galera da Dia Quando eu vi Fui de bar em bar Fui pra balada E tô podre Tava cheia de planos hoje Tava cheia de planos Que eu ia acordar cedo Tomar o café da manhã do hotel Peguei um dia do café da manhã só Até hoje Ia dar um rolê Não sei onde que eu quero conhecer Não sei o que lá Não sei o que lá Cá, 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 quê, quê, quê Corta Cinco da tarde eu tô aqui Assim, já levantei Já comi Mas voltei Tô sem forças De viver Pelo menos conheci a noite De Lisboa, né? Pelo menos conheci a noite De Lisboa Mas é isso Não vai ter vídeo nenhum De hoje Porque simplesmente Não saí da cama Segundo fim de semana De Rock in Rio Eu e Joana aqui, ó Arrasando na make As peças ficam muito bonitas Ficou mesmo? Eu amei É um banditinho isso Olho de gatinha Tô aqui estudando, né? Pro roteirinho de hoje Chegou a minha comida Comida levinha, né? Porque dia de festival Abaixo do sol Aqui, ó Siquinho de laranja Salãozinho As leguminhas Saladinha Agora Preciso passar minha roupa Arranjei um steamer Vamos ver Eu sei passar a roupa Por ferro normal Agora com esse steamer aí Não tenho muita experiência Tá já ficando de vapor É, acho que é só passar o vapor Aqui na roupa mesmo, né? Acho que não tem muito erro Tá expirando as águas Tudo aqui, ó Tudo os pingos de água Vai dar certo Ai, gente Isso era mais simples Não passa a roupa É só tacar o vapor, não é? Eu falando como se alguém fosse me responder Não tá desamassando, gente Sinceramente Sou mais o ferro de passar mesmo No hotel deve até ter Mas esse tecido é muito mole Eu tenho medo Grande merda Não tá, não tá passando Não sei o que fazer Acho que não tá adiantando nada Ai, caceta, viu? Não tá adiantando nada, gente Mas vou seguir tentando aqui Tá melhor, vai Não vou dizer que não Mas não tá assim o primor Nossa, que desamassada E bora Pro Rock in Rio Esperando o elevador Quando eu dou meu close aqui Uma quantidade, parceira Vai É o braço inteiro Chique Chique Fosa Fosa Backstage Palco Mundo Backstage Palco Galp O que mais? Frente do palco Mundo Cavarinho Edinho, né? É... Negocinho VIP Tá bom, né? Do nada rolando o jogo de futebol de Portugal No meio do... A Eurocopa tá rolando aqui, ó Notado Olha eu É água, tá? Não é xixi, não Olha a Foquinha mijou aqui, gente A Foquinha mijou Eu já chego fazendo merda A água ali E pior que na minha calça dá pra ver Vou ficar toda molhada Aqui, ó Perdoa, hein, gente Claro que tinha que ser eu que ia fazer isso A gente tá vendo qual é a cor que ela vai usar O Edu chutou vermelho Eu acho que ela tá de branco, amiga Eu vi ela passando aqui O rosa Será? O rosa Os bailarinhos são de rosa Nossa, ela já vai começar com macetando já Mas ela vai encerrar também, provavelmente, né Olha lá ela De prata Ah não, é rosa Lindíssima Linda Não são brincadeira Começou com macetando, mas vai terminar com macetando também Vamos ver? Música Vou entrevistar a Ivete Sanzalo E a gente fica aqui, ó Esperando Junto com o resto do povo Até chamarem a gente E a gente fica aqui Aí do outro lado tá o camarim do McLamore Segura-se na porta Se eu não vou filmar Obrigada a você A gente te ama tanto Então volta com você, obrigada Como tá com você, mulher? A gente volta com você Ah, manda um beijo pra vocês As meninas do Diva Depressão que não puderam tá aqui Então lá, chorando Porque tem que ficar lá no ao vivo, né Alguém tem que ficar lá no ao vivo Meninos, eu vi vocês Mandar um beijinho Amo Diva Depressão Amo Não conga meu look não, hein E corre pra entrevistar a Liene agora, hein Bora De carrinho de golfe Do nada paramos pra ver a lua Olha essa lua, gente Parece uma bola de fogo Eles ali fazendo foto da lua Último dia de Rock in Rio E nossa, a canseira veio, hein Gente, veio com tudo Acordei hoje, nove e meia da manhã Pra ir tomar café da manhã Não consegui Mais um dia que eu não consegui Enfim, preferi dormir, né Aí fui tomar um brunch Aqui na padaria aqui perto Que é uma delícia Encontrei Edu e Fih Ficamos lá fofocando E aí, fiquei com vontade de comer um docinho Passei Pra comer o quê? Passar de nata Na manteigaria, gente Manteigaria é o melhor lugar Sério Melhor passar de nata E aí, peguei um expressinho também Que o sono tá brabo Como eu tomei um brunch, né Eu já tinha tomado café Mas peguei outro Porque assim, tá foda Aí vou dar mais uma estudadinha No roteiro de hoje Até a hora que a maquiadora chega Que é daqui a pouquinho E aí, bora pro Rock in Rio Que hoje, gente, vai mais tarde Hoje a transmissão aqui É às nove da noite Então a gente vai chegar mais tarde Estamos em... Para o último dia, gente De Rock in Rio Ela que nos aguarde Ela que nos aguarde Dançar na chão, hein, Foquinha Vamos Hoje eu vim pronta pra isso Pro bailão Gente, eu tô no sérgio De lá pra tudo O pedaço que dá daqui É verdade A ideia é da Inverte Sangalo Chicas Tamo tudo de olho Chegamos pro último dia de Rock in Rio E aqui, gente, é o VIP É o tipo, VIPinho VIPinho, né? É um VIP backstage Ah, é um VIP babado, né? Mas não é VIPinho de ser pouca coisa É que jogado conosco É um lounge dos famosos Os famosos Que é onde a gente vai entrevistar o povo Então, semi-famoso É Não, é que aqui é backstage, gente Ah, é VIP do backstage Exato E aí, ó Fica uma DJ ali Aí ali fica a transmissão do show do palco Mundo Aí tem bebidas, comidas É o dia todo aqui, ó Várias coisas Ah, dá um spoiler aqui pra mim Vai, da nova era, assim Uma coisa que você pode contar Antecipar Teve nossos velhos tempos Que você me deu uma Tudo pra você Tudo pra você Tudo pra você Ah Música E se acaso me quiseres Debata ou política E se acaso me quiseres Debata ou política Só o seu partido E se acaso me quiseres Debata ou política Debata ou política O que você quer? Música Música I need to know what it's like. I don't know what it's like, baby, show me what it's like. I don't really got no time. Entregamos! Quatro dias de Rock in Rio ao vivo! Olha, gente, pra vocês pra cima, a gente foi… Parece que a gente tá aqui há dez meses. Entregamos. Mas foi incrível, muita emoção. Amei estar com vocês, amigas. Amiga, amigas, muito obrigada. Muito fish, muito fish. Foi muito fish. Só a gente sabe, muito fish. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Ai, gente, olha, muita emoção. Foi muito legal. Foi muito legal, muito legal. Ei! 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 Vai! 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 Oh, gente! Eu… Que voltei do Rock in Rio Comecei a arrumar minhas coisas Que a gente vai embora amanhã Fui para o after, para desampar Deu nada Quatro e meia da manhã, eu estou voltando para o hotel Ainda que eu voltei cedo, hein Porque estava rolando lá Mas fui sem saque O que eu vou fazer agora? Vou dormir? Não vou não, vou terminar de arrumar minhas coisas Porque amanhã, hoje no caso A gente volta para o Brasil Tenho que fazer o check-out no hotel Meio dia, são quatro da meia da manhã O que eu vou fazer? Terminar de arrumar minhas coisas Para não precisar acordar mais cedo Do que o normal amanhã, né Prefiro fazer tudo agora, estou no pique Estava aqui, arrumando as coisas Aqui, vou só terminar Rapidinho aqui, ó Pode falar que sou uma delícia O amor da sua vida Um bom dia Tomei meu café da manhã no quarto Porque eu não tinha condições de descer Mala quase tudo pronta Preciso tomar um banho Que tenho menos de uma hora para sair do hotel E fé, que já já estou no Brasil Ai, estou com saudade do Brasil, gente Estou com saudade da minha casa Da minha cama Do Modi, do Quindinho Muitas saudades A gente nunca ficou tanto tempo longe Mas bora Tentar aproveitar também um pouquinho hoje Ainda tenho que gravar podcast, gente Com o André hoje Vai dar certo Detalhe Dormi menos de cinco horas Ó, consegui ficar mais tempo no hotel Não precisei fazer check-out no meio-dia Voltei a dormir e gravei da nossa razão Fala aí, Modi Os homens trabalham demais Você está com saudade da mulher? Muito Bonitinho Vem logo E traz presente, tá? Senão não precisa vir, não É um miminho também Ah, não cria expectativa, hein? Não, mas é você que está criando Vamos já abaixar as expectativas É miminho de viagem, né? Poxa A mala já chegou com excesso de bagagem É, nem um chocolatinho de Dutch Free Não Olha, já é indesejinho Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo fora de casa Sério Estou com muitas saudades Meu Deus Foram duas semanas Quase quinze dias inteiros Eu não sei vocês Mas eu tenho uma coisa Que fora de casa Muito tempo assim Dá um negócio de não estar vivendo as coisas Tipo que o André está vivendo em casa Sabe assim as coisinhas do dia a dia Da rotina? Além da saudade, né? Dele, do Quindinho Da minha casa Família Enfim, né? Foi tudo Mas é isso Saudade de casa Cafonagem aqui, ô Que chocolate do Cristiano Ronaldo, gente Pelo amor de Deus No aeroporto Hoje a gente foi uma péssima vlogueira Eu simplesmente parei de gravar Lá na viagem no final No último dia Aeroporto Enfim Porque estava aquele corre, né? Cheguei no Brasil Dormi Porque estava morrendo de sono Chegou aqui no Brasil Era cinco da manhã Dormi E aqui estou Para finalizar esse vlog De maneira decente Já estou aqui o quê? Matando as saudades E ganhou presente Vem, mostra os presentes O público Vamos mostrar a verdade Que ficou me cobrando presente Se eu não tivesse pedido Eu teria ganho? Teria Tá Vamos lá Primeiro presentinho Mimo, né? Um miminho Todo mundo sabe Que eu gosto muito de meia Ninguém sabe Ninguém se importa com isso Eu e o Moj A gente ama as meias 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 legais Meias aqui E essa loja Foi aquela loja Que eu mostrei aqui A emenda de skate E tal Tá aqui, né? Ah, aqui é essa que eu estou usando Que eu comprei para mim Esse bonezinho Mas a gente pode usar também Nossa Que o símbolo é o bebezinho no skate Isso E essa outra meia aqui E essa outra aqui Com o negócio dela Agora mostra o outro Que eu inventei Inventei, hein? Inventei moda Isso aqui É uma obra de arte? Pode ser Você abre aqui Chique, hein? Será que é uma aliança? Será que pediu a mão do homem? Pediu a mão do homem Casamento às cegas, não Mostra Aí, opa Ó Iniciais A, B de André Brandt Aí, o que é dentro? Abre Um anel? Mostra Um perfume sólido Perfume sólido Qual que é a fragrância? É, bergamote Grey bergamote Bergamota cinza Cinza? E aqui, ó E tem até um pincelzinho Para você passar, ó E aqui a blogueira fica como, ó As blogueiras choram agora Ó, que chique E aí fica o seu pincelzinho, tá? Passa E aí Aí você leva no bolso Leva na viagem Aí bote Leva nos seus Bote bergamote Pronto Gente, é uma loja de perfume Que tem lá Que era um laboratório E farmacêutico E aí eles criaram esse perfume sólido Eu achei a cara do Modi Que o Modi ama um perfuminho Um cheirinho Um coisinho Seu tipo de presente, galera Bem chique E aí eu comprei para a gente Para a nossa casa Um presente Um mimo Para a nossa casa Porque a gente Quando a gente viaja A gente gosta de trazer coisa para a casa Vi esse e falei Ai, nossa cara Como é que você vai defender agora? Agora o povo Tá xoxando Nas redes sociais É Duas pessoas comentaram Certo? Uma taça E ela é assim Que é doida É uma taça doidinha Aqui, ó Ó Rosinha e verde She's so crazy E aí, tipo Você apoia assim, né? Ela fica assim Tá vendo? Ou assim, né? Certo Eu achei ela doidinha Maluquinha Aí a mulher falou Que aqui você bota, sei lá Licor e tal Você bebe se quiser Ah, pô Um saquezinho se quiser Aí essa aqui é menorzinha Essa aqui é de vinho E a gente ama um vinho E eu achei bem decorativa Mais do que até para beber Isso aí, a gente adorou Aí a gente precisa ver O brasileiro não tem que ser E aí, vocês acham feio, cafona Ou legalzinho? Eu achei uma gracinha, tá? Se não gostou Compra melhor Isso E esse é o clima desse vlog Ó, gente É isso, né, Modi? Parabéns, vai ter a volta, tá? Voltei Quer você queira, quer Não vai ter que me aguentar No Brasil E quem gostou do vlog Deixa o seu like Que é importante Deixar um like aqui Para saber que vocês gostaram Deixar um comentário Deixa o seu comentário, tá? Comenta aí o que vocês acharam Compartilhem Porque quem sabe Eu não faço mais vlog Em viagens E eventos, né? Eu só vou fazer Se vocês gostarem Se tiver audiência Se não tiver Mas é isso Beijo E aí E aí E aí